Salve, salve, nação regueira! Eu sou Elias Lúcio, comendador. Estou aqui te convidando para curtir a sexta de bobe na nossa rádio web expressdoreg.com. Baixe o nosso aplicativo para celular pelo Play Store, iOS ou iPhone, Rádios Net. O nosso WhatsApp é 75991898695. Expressdoreg.com. Nos sigam nas redes sociais. Boa tarde, gente!